O sol mediu a lua em casa e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um interrompo. O sol mediu a lua em casa e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um interrompo. O sol mediu a lua em casa e a lua em casa e a lua em casa e a lua em casa.